MÚSICA 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 Quando me ajudo a você precisará Doe a vida para me resgatar Esse desejo de Deus, de Deus De hoje em dia de seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Música Música Muito bom, vocês! Muito bom, vocês! Muito bom! Chapolin não tem!